Abertura Abertura Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada da série Estilo Próprio Eu sou Karen Achute, especialista em moda, estilo e imagem E como vocês sabem, nós somos apaixonados por moda aqui no Estilo Próprio E essa temporada vai falar sobre mulheres protagonistas de estilo Sim, mulheres que com a sua autenticidade fazem e fizeram história na moda São muitas mulheres que poderiam estar aqui Mas eu escolhi a dedo Mulheres que me inspiram E que com muita autenticidade quebraram e quebraram muitas barreiras Mudando o mercado da moda A moda tem repensado seus conceitos E usando modelos de todos os tamanhos E moda para todos As marcas famosas estão abrindo espaço para diferentes padrões de beleza E para falar de inclusão e representatividade A nossa primeira mulher protagonista é a modelo Ashley Graham Que é uma referência quando se fala em mulheres curvilíneas A Ashley é modelo e um exemplo de mulher que ama o seu corpo e exala confiança Ela usa sua voz para ajudar mulheres a amarem seus corpos curvilíneos Norte-americana, nascida em 1987, possui um estilo único e autêntico Ela é muito inspiradora como mulher e também o seu ativismo Ela defende a aceitação do corpo e a não categorização de pessoas Ela é ícone do movimento Body Positive E traz empoderamento e positividade Ela prova que as regras foram feitas para serem quebradas E ela sempre entrega muito estilo e sensualidade Conquistou espaço nas passarelas e campanhas de grandes marcas Como Fendi, Dolce & Gabbana, Michael Kors, enfim Foram várias marcas e muitas capas de revistas Sua trajetória é muito importante no momento que a moda pede igualdade, representatividade Não é? E em corpos reais Ashley sabe como ninguém valorizar o seu corpo feminino E um dos seus pontos fortes e sua característica são os acessórios e acendos Enfim, ela é um exemplo de positividade corporal A prega que as mulheres devem ser vistas apenas como mulheres e não como corpo Ela é ciente da sua representatividade Por isso ela faz questão de mostrar em suas redes sociais Que as mulheres têm sim dobrinhas nas costas, celulites, enfim, corpos reais Ela preencheu um espaço numa indústria que valorizava somente corpos magos Trazendo sérios problemas emocionais a meninas que não se enquadravam nesses padrões exigidos Ela incentiva a aceitação, mas claro, dentro de um corpo e de uma rotina saudáveis Eu espero vocês no próximo episódio com mais uma mulher protagonista de estilo Até a próxima!